Fala galera, beleza? Aqui é o JillBR, vamos continuar aqui nessa jogatina de Spirit Fader E a gente já avançou bastante aqui no último episódio, a gente pegou esse barco enorme e vamos lá Então agora o objetivo aqui era construir uma forja que está aqui, vamos colocar aqui a forja A forja ela é gigante, não tem como colocar ela aqui, vou ter que dar uma mexida aqui nas coisas Então vamos lá, para mexer, editar, o que eu vou editar aqui? Isso daqui eu consigo deixar mais para cá? Ah, consigo, ficou gigantesco ali o espaço das coisas E isso, aí coloca junto aqui, pronto, bem editada Isso daqui já estava aqui, deixa aqui juntinho, a casinha para cá Vou jogar isso daqui para cá Isso daqui para cá Aqui, e acho que agora eu consigo colocar a forja Construir forja Olha o tamanho da forja Por que que não dá? Poxa, pensei que ia dar, hein? Por que que eu não consigo colocar a forja? Vamos dar uma editada aqui de novo Não consigo jogar isso para cá Ah, até consigo Deixa aqui Vamos ver se agora vai Forja Ah, agora foi Deixa a forja aqui Uma forja gigantesca Então construímos a forja Então nós temos tudo daqui, roçado, horta, cozinha Forja e serraria Agora tem que construir uma casa para cada um Isso daqui já foi Santuário Tábua de carvalho e calcário Calcário eu não tenho Fio de linho eu consigo E tábua de bordão Então estamos nessa parte Beleza, vamos ver como que ficou aqui Para não me perder Aqui tem uma horta Aqui a outra Aqui a tábua Aqui é para a gente fazer a nossa comidinha Xícara de café Colocar uns milho aqui para virar pipoca Aqui a nossa O que que é isso daqui? Ah, isso aqui é que acabei de fazer a forja Então tem que colocar carvão E minério de cobre Vou colocar um carvão aqui Carvão e um minério de cobre E aí? O que é isso daqui? Ah, eu tenho que ficar aumentando aqui a chama Para derreter Tem que ficar no verdinho Se passar do verde Vai Vai Não vai dar certo Aí, beleza Vamos ver o que que gerou aqui Ah, só isso que eu queria Lingote de cobre Legal hein, pessoal Então tá pronta aqui a nossa forja Pipoca tá pronta Colocar mais pipoca Deixa a pipoquinha aqui estourando Agora que chegou uma carta aqui pra gente Carta de Albert Onde que fica a carta de Albert? Deve estar aqui no começo Estela, não deixe de mudar o seu endereço Logo que você vai perceber mais Vai receber mais cartas Não deixe ninguém descrever tal Tem que mudar o endereço? É isso? O que são esses outros itens? Coisas que a gente pegou que dá pra vender Semente Peixe Concha vazia A gente já tem bastante recurso, hein, pessoal Cítrico Bonito, mas caro Tábua de carvalho Beleza Vamos falar aqui com a Estela Estou com uma sensação estranha Estou morrendo de fome Tá com fome? Esquenta não, Estela A gente vai te dar uma hortaliça Vou conversar com você Vai tentar te... Seu morse tá ótimo Deixa eu regar aqui as plantas Aí eu vou pegar ali a cenourinha ali Que nasceu ali em cima Antes do pessoal dormir aqui Tenho que... Pipoca Antes do pessoal dormir Eu tenho que ver se ninguém tá com fome Com certeza tá Porque o sapão aqui faz tempo que não come, hein Certo, vamos ver o que o sapão Eu vou entregar isso aqui pra ele Coquetel de camarão Ele gostou do coquetel de camarão? Tô fazendo de tudo para ganhar um doce Tô fazendo de tudo para ganhar um doce Vou botar uma semente aqui Mais uma aqui Pegar aqui E vamos regar aqui Agora é só amanhecer Ficou escuro Não vai dormir, não? Ficar parado aí É isso Deixa eu ver aqui uma coisa de novo Eu vou descer lá no Albert de novo Conversar Que horta bonita Uma pergunta pra você Essa é boa Se prepare É a da planta Por que a planta não fala? Porque ela ainda é uma mudinha Nossa Ai meu Deus Tábua de carvalho Preciso de cinco Vamos lá Fazer cinco tábuas de carvalho Ah, mas eu tinha que ver Outras coisas Tábua de carvalho Preciso de cinco Cadê? Só que tem que ter centelhas Mil centelhas Então Melhore o tier Ela pediu pra gente melhorar o tier Melhorar O tier é onde tira Cadê o tier? Acho que é esse, né? Tábua de bordo Eu preciso de seis Preciso de seis Tábua de bordo É melhor fazer a casa Primeiro, hein, pessoal Melhor fazer a casa Essa daqui tá pronta Essa também Fazer essa daqui Tábua de carvalho Eu preciso de Sete Vamos lá Pra cá E vamos pra cá Tábua de carvalho Essa daqui Uma, duas, três Eu preciso de sete, né? Vou colocar quatro aqui Vamos lá Eita, essa daí foi derrota, hein? Duas Pesava de sete Quantas que a gente ficou? Beleza O que mais? Quatro Calcário Calcário eu não tenho Pra fazer a outra Tábua de bordo Precisa de trinta E fio de linho Acho que eu consigo fazer Esses dois, hein? Fio de linho Peraí Trinta Trinta E quatro Quatro fio de linho Vamos aqui Um, dois Tá bom Um Quatro fio de linho E Chegou outro correio Ali pra gente, hein? Precisa de Vinte e seis Tábua de bordo Vinte e seis Tábua de bordo Já dá pra tirar isso daqui? Não Aqui não É tábua de bordo Muita coisa, hein, pessoal Já tô entrando em Tilt aqui Certo Deixa mais coisa aqui Essa serragem dá pra virar carvão Não é aqui não É aqui Tábua de bordo Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamos lá Sucesso Quatro Sete Eu fui contar ali, pessoal Fui olhar E aí deu ruim Eu vou contar Quando a gente terminar Podia ter feito Um negócio Automatizado, né? É dificuldade Pra cortar madeira Ah, mas tô pegando Um esquema Aqui A serragem De qualquer jeito Sobra, né? Vamos ver quantos Que a gente pegou Preciso de trinta Ó, certinho Tábua de bordo Trinta Então acho que a gente Conseguiu construir Uma das casas Não sei Se teremos espaço Qual que é Essa daqui Ó, vai dar certinho Aqui, ó Porque em cima Não dá Certo O que falta Construir? Porque a gente Precisa de calcário Serraria Forja Arroçado Horta Cozinha É isso Por enquanto É isso Quatro calcário Vamos atrás Do calcário Agora Tem um melhorar Aqui A menina Pediu pra gente Melhorar Aqui, ó Fio de linho Tábua de bordo Tábua de bordo Fio de linho A gente precisa De 18 Tábua de bordo De algumas Aqui Deixa eu ver Se a gente Tem 18 Tem um 6 Acho que vai dar Vamos lá 17 Teve um que eu errei Que droga Fio de linho Fio de linho Tábua de bordo 10 Se eu for melhorar Se eu for melhorar Nossa cozinha Não dá pra melhorar A cozinha Aqui também Não Aqui também Não Também Não Não Ardose Tecido de linho Fio de linho E braços Ardente Tá na hora de todo mundo acordar Tocar aqui Olha o sapão Vamos dar uma Mexida aqui Fala com o sapão Que já deve estar morrendo De fome Oi Stella Você sabe como eu sou Sempre pronto Para fazer um lanchinho Alguma coisinha Sagada Com bastante manteiga Uma explosão de sabor Sabe o que seria perfeito? Um saco grande De pipoca Só para mim É só botar um pouco De milho Na panela Ah Claro meu amigo Cadê Pipoca Aqui ó Não chegou a matar Mas deu muita Saudade Dos meus filhos Eu fazia pipoca Para eles toda noite Certo Ah ele quer Agora dá para melhorar A cozinha Tem alguma coisa Aqui no correio Por que ela está Vindo para cá Ah que ela ainda Quer que melhora Lá o O negócio Que ela pediu Né Pegar isso daqui Isso daqui Aqui ó Fibra de linho Dá para fazer Mais uma fibra Lá Do jeito que ela pediu Ah o sapão Vai agradecer Que a gente Fez a casinha Lá do jeito Que ele pediu Só falta a casinha Da cobrinha Ali né Bom dia Doçura Você não está com fome Minha doçura Dá um bracinho Na cobra Sempre bom né O humor está Acho que ela não fica Com humor 100% Cadê o sapão Oram Vejam só Perfeito Só para mim Estou louco Para tirar a soneca É maravilhoso Muito obrigado Olha já está mexendo A gente fez a casa Ele já está dando Uma bagunçada Nela Deixa eu fazer aqui Outro fio de linho Que a gente já mexe Aqui Isso Vamos lá Beleza Temos 18 Se era para dar uma melhorada Aqui Precisa de Tábua de bordo 10 Vamos aqui Na serraria 10 tábua de bordo 1, 2, 3, 4 Acho que 4 dá Vamos lá pessoal Eita Aí foi Complicado 5 Vai dar mais um 3 Opa Certo Acho que a gente conseguiu 10 Então já dá para dar melhoria Aqui O barquinho está parado Devia ter que colocar o barco Para se movimentar Pessoal Vamos ver aqui Nosso próximo destino Será Cadê Cadê Ali onde está novo Ali onde está novo Tilela Luminescente Acho que eu vou para cá Vamos fazer aqui a melhoria É isso daqui E Fechou Aprenda a terceir rapidamente Com seus Ídolos Do tier Sei lá como fala isso Já foi a loucura ali Brilhante Está funcionando perfeitamente Com muitos pós Podem ser aprimorados Você tem que encontrar Os projetos e materiais adequados Técnicas avançadas Usar fios para fazer tecido Ela está com fome Toma um cafezinho aqui Aí vamos conversar Tem aqui algumas fibras Sim E é isso Tinha chegado um correio aqui Que eu não abri Pampleto Isso daqui na garrafa Um lenhador sem machado Chorando e soluçando Para valer Árvores velhas Não são cortadas E rindo dizem Vamos crescer e envelhecer De nada Mas está bom Trabalhadores unidos Chega de trabalhar Por um salário de miséria Chega de ser explorado Por benefícios Dos donos Dos meios de produção Unam-se pela causa Ah Deve ter marcado no mapa Aqui Empresados clientes Devido a problemas de estoque Nosso depósito Aguaxinim A suspender seu programa Especial de fidelidade Ah Aguaxinim Só pilantrando Pessoal Aqui tem uma chave Eita Que barulhão é esse Ah Conseguimos chegar aqui No nosso objetivo Nas caixas Uns caixotes Aqui Cadê a caixa? Já passou? Não Está bem aqui Mexilhão 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 Mais um mexilhão Aqui tem a caixa Que eu estava procurando Isso Anel Garrafa Aí vamos aqui Para baixo Calcário? Quarto Pegar mais calcário Está com fome De novo? Óbvio Não é? Cara Você acaba Com um negócio De pipoca O que é esse monte De caixa Que está aqui Deixa eu falar Com você Que você deve Estar com fome Também Tá não? Ela vai me ensinar A fazer uns negócios Doidos aqui Vamos ver Fio de linho Fibra de linho Como que é Essa fibra de linho? Rede de linho Dá um bracinho E agora? Rede de linho Tá certo Certo Vamos colocar aqui O navio Para se movimentar Vamos pegar aqui De novo Quarto Tem que pegar Calcário Hein pessoal Baú raro Ovelha Sementes Frambosa Aqui mostra O que está disponível No momento Baú raro Ovelha Calcário Aqui Vamos lá Pegar o calcário Eu tinha colocado Lá no forno Já está pronto Vou pegar Isso daqui E aí Não pegou Folhas de chá Semente de linho Tem que Regar Então agora Entendi pessoal Quando você olha Ali no mapa Ele fala O que está disponível Então fica até mais fácil De saber Para onde Que você quer ir E o que você tem que E onde você vai pegar Aqui vai ter o carvão Nossa Deu um monte de carvão Folhas de chá Não é uma folha de chá Aqui Quero ver o que faz Dessa folha de chá Xícara de chá Legal Mexilhão comum Acabou meu Os peixes Centelho Lingote de ferro Tenho que ter Dez lingotes De ferro Experimente o tiro Aprimorado Não experimentei Não Eu já tinha experimentado Vamos lá E aí Experimentei Certo Usar tudo Vamos lá Ficou bom Negócio Aqui Sucesso Você tem um talento Natural Por que não me surpreende Pronto Tá ótimo Pedido concluído Vamos sair Quais são os pedidos Que estão em andamento Aqui Construa o santuário Da Summer Vá até Dividendos LTDA Melhore sua cozinha Com o fogão Aprimorado A cozinha Que a gente vai precisar A cozinha Tá aqui Raio na garrafa Tecido de linho Gelé Luminescente Por que Que parou Aqui Chegamos Chegamos Vamos lá Pegar o quarto Olha o sapão Vou catar madeira Vou trabalhar nisso Mais tarde Ele só fala isso Mas trabalhar Que é bom Nada Você gosta de chá Dar um abracinho Nele Pra ele ficar feliz Vou catar madeira Não vai catar nada Esse mal preguiçoso Meu Olha a gente Que tá trabalhando Aqui Frambosa Tronco de bordo Frambosa Cadê o quarto Será que é isso Que eu vim aqui Tá ficando a noite Já Aqui Que é o quarto Isso Quarto Não calcário Oito Vamos voltar Que eu acho Que já dá pra usar Tá noite Já Voltar aqui Pro nosso barco Certo Deixa eu ver aqui Se já tá pronto O que a gente colocou Aqui Tá pronto Marisco a vapor Vou colocar a serragem Aqui Eu tô vendo Que demora Deixa aí Cinco serragem Aqui Deixa eu ver Se dá já pra construir Aqui Melhorar Cozinha Cozinha Gelela Luminescente Acho que era só Cozinha Por enquanto Ardosa Nem sei onde Pega isso Tábua de bordo Aqui dá pra melhorar A casinha dela Aqui ó Tábua de bordo Preciso de mais uma Fio de linho Fio de linho Brasa ardente Deixa eu ir aqui De novo De novo hein pessoal Será que vai ter espaço Editar Vou tirar isso daqui Colocar bem aqui Ó Uma baixada nisso aqui Colocar mais pra cá Aí ó Sucesso Colocar mais Dá Deixa eu ver aqui Uma coisa Tá bom Vou deixar bem aqui Aqui no alto Pronto Tá todo mundo Dormindo Aproveitar pra fazer As tarefas Aqui ó Regar aqui As plantinhas Alface Alface Quando você planta Ele só tira um Não tem mais semente Ah ele dorme Dentro da água Que coisa hein O que mais Tecido de linho A gente precisa Desse negócio verde Aqui de novo Hein Genera Luminescente Só amanhecer Vamos pescar Porque acabou aqui Nosso estoque hein Legal hein pessoal Tô curtindo demais O jogo aqui A gente já evoluiu Construiu bastante coisa Polar valioso A gente tá sem dinheiro Também Tem que dar um jeito De De ter mais grana Acho que como a gente Pegou muita coisa Dá pra vender E esse peixe aqui É grande hein Linguado Você vê Enquanto tá todo mundo Dormindo Tá gente Aqui trabalhando Tendo que pescar Tendo que mexer Na horta Tem alguns pontos No mapa Ainda pra gente Visitar Que tão marcados Lá com Interrogação Um ponto de exclamação Acho que eu vou Seguir agora Pra aqueles pontos hein Vai que lá A gente ganha Itens e dinheiro Também Sapato velho Tem que achar também Esse comerciante aí Que compra essas coisas Aí Sapato velho Essas coisas usadas Camarão Camarão Olha o gatinho Olha só Meando Colar valioso Vamos dar uma olhada Aqui na horta Pegar aqui Aqui também E aqui também Aqui já dá pra tirar Isso daqui E a gente não tem Mais semente Semente de hortaliça Tem que buscar E onde que tá mesmo Aqui ó Tá pronto Não Aqui é a casa Da cobrinha Nossa É não tem muito O que fazer Tem que esperar Amanhecer E pescar peixe A gente tem bastante Estamos com bastante Recurso Vou pegar mais uns Peixinho Aí vou vender As coisas que eu tenho E vou dar continuidade Ali pelo mapa Tá na hora de acordar Todo mundo Vamos lá Acordar todo mundo Vamos ver quem tá com fome Bom dia Estela Bom dia Comida Cafézinho pra você Tá bom Não vamos comer comida repetida Vamos comer então Pipoca Certo Certo Então você já foi Agora deixa eu chamar o sapão Aqui Bom dia O sapão hoje vai comer Molusco Dá um abracinho O sapão Ele não quer Tá bem feliz E a cobra Que agora vai Ficar feliz Que maravilha Ficou bem feliz Com a casinha Que ela ganhou Vai pedir alguma coisa Primeiro socorro Cintilantes Comida Hortaliça O que ele quer Esse primeiro socorro Cintilantes Melhore sua cozinha Citrino Ametista Diamante Eita Hematita E opala A Sam me pediu Pra catar uma porção De gemas e cristais Para que ela recupere A saúde Ela não é exigente Pediu só três tipos Diferentes E três gemas A Sam Tá bom Lingote de ferro Certo Aqui agora A gente vai continuar Pessoal Aqui pelo mapa Vamos lá Vamos lá no mapa Eu tenho que pegar As gemas Então nós estamos aqui Eu vou pra cá Vou pra cima E depois eu vou pra onde? Eu vou aqui pra onde está novo Não Não, acho que eu vou direto Eu vou pra cá Vou passar aqui pela tempestade Vou pra cá Vou pra cá Eu vou pra cima primeiro Onde que eu tô? Aqui Ah, vamos aqui ó Tá pertinho Onde o carinha está Eu vendo algumas coisas pra ele E o fogão aqui já Ainda não Quase hein Olha o sapão Só dando uns pulos Mortais Ali Nós não temos mais sementes Cadê? É você mesmo Meu querido Tudo certo Meu querido Aí vamos aqui Conversar com ele Olha se ele tem mais missão Pra gente Tarefas Tem várias tarefas agora hein Ah, ele dá citrino Gelelo Huminescente Tecido de nebulosa Quartos a gente tem Linguado Lula Salmão Vermelho Lingote De ferro Legal Bom saber O que ele tem pra vender? Tem uma semente misteriosa Só que é muito cara E vamos vender aqui as coisas pra ele Deve estar à venda Deve estar à venda Deve estar à venda Deve estar à venda Também Isso aqui também Isso daqui também Melado e fedorentos Isso daqui também Não deixe de arrumar infusão Acho que é isso Que tinha pra vender Aquelas coisas Não adianta Tem 19 garrafas vazias Deixa eu comprar As garrafas vazias Que ele tem aqui Comprar tudo Que ajuda a gente A pegar o raio Deixa eu comprar Isso daqui também Isso daqui não Certo E depois Ver o que ele quer aqui Tecido da nebulosa Gelelo Luminescente Beleza pessoal Vamos aqui agora Pra Pegar essas Gelelo Luminescente Aqui Já vou plantar aqui Algumas coisas Que eu peguei Uma aqui Uma aqui Não dá pra saber O que que é Interrogaçãozinha ali A gente tá quase chegando Eu estava pensando Quando o dragão me encontrou Eu subia Que tinha que ir embora Tal Tá falando do dragão Ó Tá chegando aqui A parte que vem Os negócios doidos Aqui Eu vou pegar tudo aqui Eu vou usar esse negócio Pra capturar O nosso principal É a geleia Que é a verdinha Dá pra subir aqui Com dois pulos Dá Vamos Vamos lá O que que é Tem que falar com ela Primeiro eu acho Águas vivas Certo Isso Vamos lá Aí ó Sucesso Tá vindo uma verdinha Ali ó Que é a tal da geleia Luminescente Essa mesma Certo Pegamos duas Tem um aqui embaixo Tem um aqui embaixo Pegar aqui logo Na Mais duas Quatro Vai dar pra pegar Umas dez Ah Eu só quero ela O mais importante é ela Tá vindo uma em cima Tá vindo uma em cima Também Olha que sacanagem A de cima Veio muito alto Não deu pra pegar Certo Certo Seis Tem outra aqui em cima Ah Não vai dar pra pegar Não Tá bom Acabou 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 mesmo Acabou Vamos lá pegar O nosso carvão Que eu vi Que o carvão Já tá pronto E vou colocar mais Carvão aqui Pra Pra assar Quem que tá reclamando Aqui Que interrogação na cabeça Porque se eu não pesca mais É tão relaxante É só lançar a linha e esperar Primeiro é a marca Maria Depois vira uma luta Pela vida Né Com fome Toma um peixinho Grelhado É que sou da cozinha Né Esqueci não É que tá Oss Muita coisa Aqui ao mesmo tempo Certo Então Pegamos ali As geleia Vamos aqui agora Continuar Vamos aqui pra Ovelha E Baú raro Aqui Pra gente pegar umas sementes Que a nossa tá em pauta Se o sapão Tava com fome Será que os outros Não estão com fome Onde que ela tá Tá ali Estão com fome Também Toma um cafezinho Abracinho Esse daqui Tá sempre feliz Agora Cadê a cobrinha Tá com fome A cobrinha Acho que é que sente menos fome Molhar a terra Deixa eu achar mais semente Deixa eu ver se a gente já tem aqui as coisas Pra pegar algum aprimoramento Lingote de ferro Sem telhas Tábua de carvalho E fio de linho Chegamos Então deixa eu descer aqui Vamos lá falar com o comerciante pilantra O cara que só quer roubar a gente Olha o doidão aqui Olha o cara que tá preso na casa dele aqui Dá o fora É você mesmo É você mesmo meu amigo Conversar Comprar Chave de Hummingbird Hummingbird Cinco mil Tô quase comprando essa chave Pessoal Acho que eu vou comprar essa chave Vou vender aqui O que eu vou vender Vou vender a comida Espetinho de lula Pronto Ficou feliz né Comprei a chave Minério de cobre Calcário Espetinho de lula Hortaliça Minha porta grelhada A gente ficou com 300 Vou vender mais algumas coisas Vou vender mais comida E vou comprar tudo de Ah, bolinho, milho, café, cenoura Cenoura, milho, cenoura, café, milho Pronto, tá bom Acho que era essa porta aqui, certo? O que que tem aqui? Estatueta de cerâmica Dá pra subir aqui E o que que tem aqui? Mais o que? Estrancou a porta lá embaixo Agora todo mundo pode subir aqui Não quero esse povinho de lá de baixo Subindo, não Gangue de cima para sempre O que que faz essa estatueta que a gente pegou? Porque foi bem caro ela, hein? Uma estatueta muito delicada Praticamente paguei o que? Cinco mil na estatueta? Acho que eu fui roubada, hein, pessoal? Não quero falar nada não, mas Acho que foi isso Vamos voltar E continuar Vamos continuar avançando no mapa Porque tem algumas coisas que eles estão pedindo Que a gente precisa pra Pra upar O que a gente já tem E deve ser mais pra frente no mapa Porque eu não sei onde que tá Vamos continuar aqui Vamos passar aqui Vamos pegar uns raios no meio do caminho E vamos pra cá A gente tem raio? Ou os potes estão todos vazios? Acho que tá tudo vazio, ó 17 Prender um raio na garrafa Não, a gente tem 17 raio na garrafa Vamos ver aqui se já dá pra Melhorar a cozinha A cozinha, ela tá aqui Ó, já dá pra melhorar a cozinha Vamos lá Pronto, cozinha aprimorada Canalize todo o potencial Poxa, se eu melhorei a cozinha Não era pra eu ter Pra eu ter ido embora aqui, hein, pessoal Eu vou voltar Volta pra cá Isso Porque o cara tinha falado pra gente, né Stella Queria conversar muito sobre uma coisa Olha, sou muito grato e tal Tá um pouco vazia Você conhece? Poxa, vai pedir pra colocar coisa dentro da casa, hein Beleza, interior Quero, manda os fios aí Poxa, tem que colocar coisa na casa Você tá de brincadeira Agora sim, ó o sapão Chegamos? Chegamos Então eu vou descer Deixa eu já plantar aqui alguma coisa Semente de cenoura Porque a gente Fez o upgrade na cozinha O carinha tinha falado pra gente Que quando a gente Melhorar a cozinha Era pra voltar lá Vamos ver o que vai ter lá E vamos ver se o cara não vai achar ruim Que a gente abriu a passagem lá O que aconteceu Se alguém passou Pela porta Gangue de cima Para sempre É esse daqui que falou Como assim? Sinto muito Estou com um pouco de pressa Ele falou que quando melhorar a cozinha Era pra vir aqui Sem vergonha Sacanagem Tá pouco de pressa Nada Foi ali que falou? Acho que era, hein pessoal Pois não Achei que quisesse dizer alguma coisa Acho que o cara enganou a gente Hein pessoal Será que eu tô fazendo confusão? Acho que não, hein Beleza, sem problemas Deixa eu voltar lá pro barco Tá bravo não Tá bravo não, meu filho Tá todo mundo dormindo já Agora na cozinha Dá pra cozinhar coisas novas Ai ai Está escuro Agora só amanhã Sem problemas Então a gente conseguiu evoluir bastante coisa Em pessoal Melhorou a cozinha Pegou bastante recurso E ficou assim Pessoal Eu vou deixar aqui Pra continuação Pro próximo episódio Agradeço a atenção de todos Se inscreve no canal E deixa um like Pra dar aquela força Beleza, obrigado Valeu, fui